Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Após reunir o material, direcione-se ao quarto da paciente. Oriente a paciente sobre o procedimento. Se apresente. Solicite que a paciente informe o nome completo e data de nascimento. Confira com a prescrição médica e pulseira de identificação. Atenção para os materiais necessários. Abaixe as grades. Calce as luvas. Segure a porção superior do pavilhão auricular e puxe suavemente o lóbulo para cima e para trás em pacientes adultos. Em crianças, o lóbulo é puxado apenas para baixo e para trás. Pingue a quantidade de gotas prescritas, sem tocar o contagotas no paciente. O reposicione. Proceda da mesma forma no outro ouvido, caso esteja prescrito. Observe a reação do paciente e solicite manter a posição por pelo menos 5 minutos. Deixe o paciente confortável. Recolha o material, realize a higienização das mãos, checagem da prescrição médica e anotação no prontuário do paciente.